A Força do Querer, capítulo de sexta-feira, 5 de março, resumo completo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Apavorado, Rui está sem saber o que fazer da vida, com essa grande ansiedade de saber o que tem no exame de DNA de seu filho Ruizinho. Mas desta vez, Rui vai descobrir e se confirmar que o garoto não tem nada do sangue de sua família. Sibeli entrega o exame de DNA para Rui, que fica super ansioso com o resultado. Sibeli revela a Rui que ele não é o pai do filho de Ritinha. Transtornado, Rui afirma que é sim o pai do seu filho e pede que Sibeli não mostre o exame para ninguém. Preocupada e ao mesmo tempo aliviada, Aurora fica admirada com a afirmação de sua filha Bibi, afirmando que o casamento entre ela e Rubinho acabou. Mira discute com Irene por causa de sua perseguição com Eugênio. Mira teme pela segurança de Irene, que está louca em suas armações. Bibi perigosa é despejada do barraco por Rubinho, que se orgulha pelo seu ato de marxismo. Bibi fica arrasada com tudo que está acontecendo à sua volta e sua família está se destruindo aos poucos. O casamento com Rubinho, que era bom, acabou de uma vez por todas. Bibi agora só tem que pensar em cuidar de seu filho Dedé e que agora o seu garotinho deverá ficar longe de seu pai bandido, que a traiu com a periguete da Karina e ainda virou o cão em sua vida. Infelizmente, a família unida e feliz, que tanto a Bibi perigosa desejava na vida, acabou caindo por água abaixo com essa atitude ridícula de Rubinho. Sem alternativas, a filha da Aurora resolve procurar pelo seu dinheiro, que está nas mãos de Silvana, que ela pediu para a amiga guardar. Diabólica, Irene inferniza a vida de Eugênio com a sua falsa gravidez. Não aguentando mais as atitudes de Irene, Mira resolve procurar por tantas, para lhe contar a verdade sobre Irene. Bibi perigosa fica arrasada e chocada ao descobrir que o seu dinheiro que deixou o sobos cuidado de Silvana, foi gasto pela sua amiga em jogo. Vale lembrar que a partir do dia 15 de março, começa a exibição dos capítulos inéditos da novela Amor de Mãe, após o final da novela A Força do Querer. Após a exibição completa de Amor de Mãe, a Rede Globo pretende estrear a nova novela Um Lugar ao Sol, e em seguida a estreia do remate da novela Pantanal. Em 2022, a TV Globo pretende estrear a nova novela Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, com os atores Grora Pires e Tony Ramos, como os principais vilões da nova trama das nove. Claro que todo esse planejamento de fila de novela das nove depende muito da situação atual da pandemia do novo coronavírus, se não acontecer uma segunda onda da Covid-19 em todo o país e em todo o mundo. Enquanto isso, segue um compacto especial de Amor de Mãe e os últimos capítulos da novela Força do Querer, na faixa nobre da Rede Globo. Comente aí o que você acha que Bibi Perigosa deveria fazer de sua vida a partir de agora. Deixem os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de deixar o seu like, pois o seu like é muito importante para o nosso canal. Ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube sobre novos vídeos do nosso canal. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Obrigado pela preferência e até o próximo vídeo!